Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de Acro, estou numa família aqui de Acro Esse Acro aqui ele está toda hora me mandando amizade, mas eu não estou com ele, eu estou aqui com outro grupinho Que é esse aqui aliás, eu estou super grande, quer dizer, não muito, mas um número considerável, eu diria que eu estou jovem adulto Eu estou 0,74, 744 na verdade, então é um tamanho considerável Eu estou gordão aqui como vocês podem ver, porque eu me estoquei, cheio de comida e olha que tamanho do acrinho Ali na frente eu tenho que cuidar porque tem o Acrobot, quem que é o Acrobot? O Acrobot é um dinossauro muito apelão, ele é praticamente imortal, ninguém consegue derrotá-lo Estou ouvindo o Rex, vou pegar aquele Rex ali, vou pegar aquele Rex Ah, o Rex ali, ó, 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 ó Já era, já era, já era, já era Já era, aí, eliminei Vou dar o grito agora O grito da vitória O outro gritou, eu acho que eu vou invitar ele, de repente, chamar ele para o grupinho Mas eu vou deitar aqui primeiro Porque eu estou... Ué, eu estou deslizando? O que que está acontecendo? What the fuck? Deixa eu só dormir aqui Tem alguma coisa invisível me empurrando aqui, ó O que que está acontecendo? Deixa eu ficar em pé Aí What the fuck que está... Ah, o que que é isso? Nossa, é ele É o Acro Caraca É o Acro Nossa, sai correndo O bicho brotou aqui, véi Corre, 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 corre Corre Nossa, esse Acro, ele é indestrutível praticamente, galera Então não tem como eu enfrentar ele, mesmo eu grandão aqui, como vocês podem ver E balofinho Não tem como eu enfrentá-lo, ele é muito forte Então eu vou correr o máximo possível aqui, me afastar bastante dele Olha, ele está parado lá Caraca, ele se teleportou para a minha frente, vocês viram? Que loucura Ah, deixa eu tomar água aqui Olha, ele está parado, ó O outro está me mandando amizade toda hora Caraca Acro Olha lá ele, ó Ele está procurando Nossa, esse Acro é muito, muito forte Sério Eu não consegui nem comer direito Eu queria atacar aquele T-Rex porque eu não queria que ele ficasse Na minha No meu território, no caso Porque aqui eu sou um dos maiores predadores que existem Eu e o Soren ali, ó Então, tipo, mesmo eu e o Soren até Lutando contra aquele Acro ali A gente não consegue derrotar Então, como eu estava falando antes Eu estava atacando aquele T-Rex Porque ele está invadindo o nosso território Eu não queria que ele invadisse Mas bom, eu vou deitar aqui agora Recuperar um pouquinho da minha vida E esse Acro não para de mandar amizade para mim Ele quer entrar na família Mas o máximo nosso é T-Rex Então, infelizmente, eu não posso invitá-lo Até, de repente, a gente vai ter que expulsar ele e atacá-lo Ou expulsar, né, só Olha o Soren aqui Vamos tirar aqui O que ele quer? Eu vou expulsar ele Vou expulsar Vamos lá Desculpa, Acro Mas a gente já está em T-Rex Vai para lá Vai para lá Aí, ó Vou expulsá-lo Vou expulsar Aí, ó Nossa, o outro está mordendo ele Aí, expulsou Perfeito Aí, ó Agora, aquele Acro negro ali O Acro Bot Que vai ser o problemão Vamos tentar ficar longe dele Vai que ele ataca O outro se abaixou aqui Passou no bode Olha ali, ó Nossa, sinistro Olha os negros ainda Muito empilante Não dá nem para pegar a nossa carcaça Ele está em volta ali, ó Ele está paradão Mas quando a gente chegar perto Ele... Ele vai para cima Não está nem aí Você é o bichão mesmo, hein, doido Boa, boa O outro ali está riscando, filhotinho Então, vamos tentar chegar perto Pegar a carcaça Aqui, ó Aí Pronto Leva embora, leva embora Leva embora O outro Acro Ele nem viu, cara Aqui é Stealth Respeita Aí, consegui pegar a carcaça Muito bom Vou deixar ela bem aqui O cara me tomou aqui da boca O que é isso? Eu vou comer porque agora eu já emagreci um pouco Mas eu não quero emagrecer Eu quero ficar gordinho Vou comer Eu sei que eu estou cheio, mas Vamos estocar Eu já não estou tão gordo quanto antes Caraca, eu achei que era ele Gelei já aqui Deixa eu tomar água agora um pouquinho Aí, ó Muito bom Muito perfeito Eu tenho que cuidar porque pode sair moza E também pode sair crono daqui desses buracos Então eu não posso ficar muito perto Deixa eu até me afastar aqui um pouco E é bom a gente sair desse território Porque aquele Acro não vai deixar a gente ficar junto É tipo junto com ele, né Ele pode simplesmente começar a andar agora E aí dar de cara com nós E já começar a perseguir Então, vamos lá Vou falar aqui quanto Vem 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 Vamos lá Vamos sair Vamos se afastar bastante desse Acro Aí, ó Vamos lá Ai, caraca Mó medo, sério Tá Se afastamos dele bastante Aqui eu acho que já Opa Um dos nossos está gritando Ah, é que tem o Acro ali, ó Ele está expulsando ele de novo Bom, aqui é a nossa ilha, né Existem três ilhas nesse mapa Essa ilha grande A ilha do meio ali, a central E uma outra E aquela outra ilha lá Que vocês estão vendo A gente está dominando Toda essa ilha aqui, ó Então se a gente tiver um predador grande Ou que nem tinha aquele T-Rex Ou um outro Acro A gente pode expulsá-lo Pra deixar o território pra nós, né Olha lá o O outro atrás Ai, ai, ai Muito bom Deixa eu descer aqui De repente eu pego ele É, eu acho que eu vou pegar ele Ou vamos forçar ele A atravessar a água Vamos forçar ele a atravessar Será que o Crono vai pegar ele? Tem um Crono gigante aqui Aí, ó Ih, já era É nosso Já era Devorado E a gente também não Olha o outro gritando E a gente também não tinha Alimento mais Embora a gente tenha estocado A gente está sem alimento Vocês viram Então O Soren aí decidiu caçá-lo Pra gente ter o que comer Isso, tira de perto da água Vou adivinhar os mozes E levar embora Ah, não, olha Quase, peguei Quase Ah, é piteirinho Olha os piteirinho Eles estão levando Pra aquela ilha ali, ó Mas credo Vamos pegar Aí Vamos carregar e levar embora Vem Vamos levar pra cá O cara me marcou Aí Pronto Só pra se afastar Bastante da água Fica deitadão Olha os piteiros Ah, agora a gente tem Ataque de piteiro Não acredito Vem então piteiro Vem 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 Aí, ó Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem Isso 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 Ele tentou dar um rasante Pra me pegar Ele ia se dar muito mal Mas foi espertinha Tá, eu vou deitar aqui também Toma Aí Já era Já Não Ah, que sorte dele que eu deitei Se não ele já era Sorte dele que eu deitei Na verdade ele se assustou Ele fugiu agora Se assustou, né Sorte dele que eu deitei Vou até dormir agora Eles estão se alimentando agora aqui Eu tô de boa até Eu tô com Fome cheia Eu preciso tomar água Na real Vou utilizar aqui o meu Faro Meu narizito Pra ver se eu consigo Detectar algo É, não Eu vou ter que voltar ali Porque tem um mini pântano Na frente da caverna Que eu tava tomando água antes Então eu vou ter que ir pra lá mesmo Não tem outro aqui Pelo menos eu não tô vendo Tá, tranquilo Não tá dormindo aqui? Eu tô bem devido? Tô, tá azulassa Perfeito Vamos pegar a carcaça e levar embora Eu só tenho que avisar aqui o O Soren Pera aí Opa Ameacei ele sem querer Opa Aí ó Deu Ameacei ele sem querer Aí, vamos Eu tô pensando O que ele deve ter pensado agora Bora Vamos lá Ele tá carregando Bom, dá pra gente voltar Mas lembrando que tem aquele acro negro Isso que é uma coisa ruim Aquele acro lá maligno Ele é muito forte Então eu não quero me meter com ele A gente só vai tomar água Se alimentar e sair Infelizmente a gente vai ter que dividir Território com ele Na verdade ele tá bem ali em cima Então De repente a gente nem precisa ir Pra aquele pântano que a gente tava antes Que ele tá lá E sim pro laguinho aqui da frente É uma boa Uma boa Vamos correr Eu tô agora aqui com 0,779 Quase 0,8 Eu tô grande meu amigo Tô grande Tô gigante O Soren também tá bem grande Deixa eu ver Tá Não tem nada em volta aqui Não A gente se afastou pelo menos Eita Ó o Crono ali Ó o Crono Manda amizade Calma Crono Calma Tomar uma aguinha agora Olha o Crono Eu só tô de olho naquele Crono Tá ameaçando Tô saindo perto da água Nossa Tô riscando Porque o Crono é sinistro Ainda bem que o Crono Ele não morde e carrega Tipo moza De morder e trazer pra baixo Do fundo do oceano Mas o dano dele Do Crono é muito É muito pesado É demais pra nós Aí ó Perfeito Bom então pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertindo Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também Não esqueça ainda De deixar o seu likezão Principalmente também Ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E caso vocês queiram Uma continuação Vocês falam aí Nos comentários Tá bom Então é isso Muito obrigado a todos Até mais E tchau Valeu Fui Tchau 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 Tchau